Música Pra você amigo ligado na tela da TV Aramação, seja muito bem-vindo, nós falamos do Campo Macário E a partir de agora tem as emoções do torneio Pé na Bola 2019, categoria Master Série B Em campo do lado esquerdo do seu vídeo, a equipe de organizações contábil Globo, do lado direito, jogando de branco, o Kazaki Sushi A equipe de organizações contábil Globo joga de camisa vermelha, o calção é preto, o meio também é preto e é quem dá saída de bola O árbitro autoriza a bola, tá rolando, bom jogo pra você ligado aqui na tela da TV Aramação, são dois tempos de 35 minutos E em caso de empate a decisão é nos pênaltis Não tem prorrogação, não tem melhor campanha, decisão nos pênaltis em caso de empate Comecinho de jogo aqui no Campo Macário Saída de bola que pertenceu a equipe de organizações contábil Globo, saindo aqui pelo lado direito Tentava o passe no corredor, mas na frente Trabalhando bola aqui pelo lado direito, tentava o lançamento Rui Bola desviou, primeiro lateral é pra equipe de vermelho, pra organizações contábil Globo Globo que está jogando aqui pelo lado direito Levantamento do Zanotto, segunda trave, leve desvio da defesa Segue com a posse de bola no campo de ataque, a equipe de organizações contábil Globo Pela ponta esquerda, bola pela linha de fundo Tiro de meta, eu aproveito pra escalar pra você as tuas equipes Começando com a equipe de organizações contábil Globo Hoje tem o Kleber no gol com a 12 O Sandro é quem tem a 30 Mazeto tem a 31, o Zanotto tem a 29 Fabrício é quem tem a 19, o Alecão tem a 5, o Wagner não tem a 9 Chupeta tem a 14, Ricardinho é o 37 Camisa 36 é o Rui O Moretti tem a 33, o Douglas tem a 3, o Alex Mauá tem a 20 Todo mundo que está aí, por enquanto, à disposição da equipe de organizações contábil Globo Aperta a saída de bola a equipe de vermelho, ela vai sobrando ainda aqui pela meia direita Tentou arriscar na direção do gol, ela acabou saindo pela linha de fundo Só acompanha a saída de bola o Serginho Que é quem abra a escalação da equipe Jokazaki Sushi tem a número 1 O André tem a 5, o Marcos tem a 7 O Lali é quem tem a 17 Camisa 37 é o Duarte Foguinho tem a 14, o Cadu tem a 25 O Infante tem a 11 O Yuji tem a 20 O Rai tem a 27 Gibele tem a 22, o Mineiro tem a 2 Todo mundo que está aí, por enquanto, à disposição da equipe Jokazaki Sushi Que joga toda de branco São os primeiros movimentos de jogo aqui no Campo Macário Dois minutos e meio Ultrapassados nesse instante Mas o domínio mais à frente aí o Ricardinho Tentava o lançamento, a bola volta, fica ainda em disputa Sobrou ali no comando de ataque Tava o domínio do Chupeta Bola volta para a equipe de Jokazaki Sushi Está jogando aqui pelo lado esquerdo Dá um tapa na frente o Foguinho Já invade o campo de ataque Recebe de volta o Camisa 14 Solta a bola por dentro aí o Marcos Vai trabalhando mais atrás Bola chega de novo no Foguinho Daí para o Yuji Yuji mais atrás De pé esquerdo tenta o lançamento em profundidade Subiu para tocar de cabeça O Vagnão Ela volta de novo Lá pelo lado direito Tenta jogar individual Dá um tapa na linha de fundo Evita bem a saída de bola Cabe cruzamento lá para o meio da área Levantamento que vem Estufou o peito Ela sobrou ainda no rebote Chegou para fazer o corte ali A defesa consegue sair jogando até com certa tranquilidade Organizações Contábil Globo Comecinho de jogo aqui no Campo Macario Do meu lado para comentar está o Reinaldo Leiva Reinaldo Leiva Categoria Master Série B Organizações Contábil Globo Contra Okazaki Sushi Vamos só ver a chegada da equipe de vermelho aqui pelo lado direito Boa tabela Linha de fundo Pé direito Cruzamento que vem Chegou para afastar ali a defesa Ela vai voltar de novo aqui pelo lado direito Chupeta Só deixa a bola sair Chupeta mesmo é quem vem ali na cobrança do arrebesso lateral Está jogando mais à frente Chegou tirando daqui a defesa Ela volta de novo reboteada aqui pela meia ofensiva Sobra essa bola de frente Emendou Jogou longe Reinaldo Leiva Passamos de 4 minutos O que você já viu aí desse jogo O que a gente pode esperar também né Por enquanto Organizações Contábil Globo Que fez até uma campanha irregular na primeira fase Está um pouquinho melhor no jogo né Tudo bem Reinaldo Tudo bem Anderson Lá amigo que acompanha mais uma transmissão da TV Aramaçã A equipe da Organizações Contábil Globo Veio numa campanha de recuperação Para você ter uma ideia Na primeira fase Ficou em oitava em último lugar Com apenas dois pontos ganhos E aí Deu uma mexida Deu uma reforçada E a partir do mata-mata das quartas de final Foi só goleada hein 5x1 para cima da ótica As Marlene nas quartas de final Em jogo único E depois 5x0 no TV Fuge Simar Que havia ficado na ponta da tabela Na fase de classificação Enquanto que o Okazaki Sushi Ficou em quarto lugar Na fase de classificação Nas quartas de final Eliminou o JDF Construções Por 4x2 E na Semi bateu Nova Paulista Por 1x0 Um jogo que começa bem equilibrado A equipe do Okazaki Sushi Tenta mais o campo de ataque Mas a defesa das organizações Globo Está bem postada até o momento 5 minutos e meio passados Desse primeiro tempo São só os primeiros movimentos A gente tem 35 minutos Nessa primeira etapa Mais 35 na segunda Para a gente descobrir Quem vai ser o campeão Da categoria Master Série B Serginha quem vem Na cobrança de tiro de meta Serginha apontou Que ia quebrar ali Pelo lado esquerdo Marcos tentou Um leve desvio de cabeça Chegou para afastar O perigo aliviado ali O Zanotto Foguinho Pé esquerdo Faz o levantamento Na direção da área Tentou o desvio Ainda está viva lá dentro Chegou afastando a defesa Vem agora Para o contra-ataque Equipe de organizações Contável Globo Chegou bem o Foguinho Toca de cabeça Avisado de ladrão Chupeta É quem tentava apertar por ali O aberturbo está parando o jogo Porque tem jogador caído Na intermediária Defensiva da equipe Que joga de vermelho Jogador da equipe De organizações Contável Globo Caído O jogo está parado Nós vamos chegando A marca de 7 minutos Só o primeiro tempo Aqui no Campo Macario Então vai dar uma bola ao chão Para a equipe de organizações Contável Globo Giro para cima Da marcação Do Zanotto Aperta e ganha O Marcos Tentava o passo pelo meio Chegou para fazer o corte A defesa Ui Chupeta Pé de bola Mais à frente Segurou Chamou a falta Então vou passe Mais à frente Jogada individual Olha o Moretti Aqui pelo lado direito O próprio Moretti É quem vem na cobrança Do arremesso Acabou deixando aqui Para o Zanotto Zanotto mais à frente Aí o Chupeta Ele e o Foguinho Bem por baixo Foguinho Coloca a bola pela linha De lado Teve uma dividida Um pouco mais forte Ali o Abiturú Está parando Pegando uma falta Infração para a equipe De Okazaki Sushi A fração vai ser batida Pela equipe De Okazaki Pelo Foguinho Faz o lançamento Ali na direção Do cabo de ataque Subiu para resvalar De cabeça A defensiva Da equipe de vermelho Recomeça O Okazaki Sushi Tenta dar um tapa Ali pelo lado esquerdo Do Sandro Só que a bola Foi muito forte Não chegou no Alecão Quase nove minutos Chegou bem o Alecão Afastando dali Houve um choque Ali normal Segundo o árbitro Bola mais à frente Jogou no vazio Lançamento em profundidade A bola vai sobrar Ali nas mãos Do Serginho Serginho quebra a bola Lá para o cabo de ataque Tenta o domínio A bola ainda sobra Está de frente Cabe o chute Preferiu Passe por baixo Invadiu Pé esquerdo Bateu cruzado A bola passou A esquerda Foi pela linha de fundo Chegada perigosíssima Ali pela ponta esquerda E o Yuji chegou Com liberdade Até para fazer O primeiro gol Reinaldo Acabou tirando do goleiro Tirou demais A bola acabou saindo Na primeira chegada Da equipe do Kazak Sushi Foi a mais perigosa do jogo O Yuji Na hora de bater Acabou escorregando um pouco Por isso que não teve A precisão do arremate Mas foi a primeira Boa chance A zaga Deu uma vacilada ali O Yuji quase Conferiu o primeiro O jogo segue bom Com duas propostas diferentes A equipe Do Kazak Sushi Mais no contra-ataque Nesse momento Equipe da organizações Contábil Globo Mais na posse de bola Trabalhando bem Essa jogada Pelas extremas Organizações Globo Que é campeã de audiência Aqui no Aramaçã E Anderson Aliás A equipe de organizações Contábil Globo Tá nas duas finais Da categoria Master Série B E também na Série A Que você também Acompanha aqui na tela Da TV Aramaçã Aqui também no Youtube E você pode conferir Como foi a decisão Da Série A Da categoria Master Aqui por enquanto 0x0 Duarte Duarte Lançamento que vem ali No comando de ataque O Foguinho chegou Dividindo com o Duarte Ela sobra aí pelo meio Yuji Atravessada pelo Yuji Perigosa Faz o domínio Tenta apertar ali A saída de bola A equipe Do Globo Ela ainda sabe Sobra aqui pelo meio Com o Duarte Chega até o Foguinho Desce por campo de ataque Pé esquerdo Solta a bola no corredor Esse é o Marcos Trazendo por dentro Aí o Duarte Pode até inverter o jogo Coloca bem Lá pelo lado direito Aperta ali na marcação O Alecão Acabou cometendo a falta O Alecão fez o Sinal ali Que pegou a bola Marcou a falta 11 minutos e meio Primeiro tempo Aqui na tela Na TV Aramaçã Categoria Master Série B Lá pelo lado direito Vem o Duarte Pé direito Levantamento Que vem dentro da área Sai o goleiro Não achou nada Ela sobrou Vem o toque O árbitro Tá parando ali Pegando a infração Não tá valendo nada No ataque Da equipe Jokazaki Sushi Ficou caído ali O jogador da equipe De branco Preocupante ali A situação do Jogador da equipe Jokazaki Sushi E aí Reinaldo Seria um golaço Foi um voleio bonito Uma finalização Com muito estilo Mas o árbitro já marcou Uma irregularidade ali No meio da área E na minha opinião Acertou a arbitragem Tá bem segura no jogo Mas a equipe do Kazaki Sushi Já mostra que é mais Objetiva Quando chega Vem pra finalização Já teve uma oportunidade Clara de marcar E agora teve esse gol Anulado A equipe Da organização Contábil Globo Tem que tomar mais atenção No seu sistema defensivo Que por enquanto Tá dando espaços Pro Kazaki Sushi O Marcos Já se levantou por ali Até cumprimentou O goleiro Kleber E vai sair pro jogo A equipe De organizações Contábil Globo Aliás quem meteu Aquele voleio bonito Ali pro gol Foi o Rai Mas o gol não valeu Subiu ali a defesa Ainda sobra aqui Pelo lado direito Bom lançamento A condição é legal Vem o Chupit Ele dominou A bola ainda sobrou Tá de frente Faz o trabalho de pivô Abre bem pelo lado esquerdo Ainda dentro da área Tentou o chute cruzado Ela explodiu em cima Na marcação Voltou Disputou pelo alto Sobra da Ali com o Duarte Lançamento Busca a velocidade Lá pela ponta Vai chegar na frente A defesa Tá dando arremesso Lateral Depois da bola Afastada pelo Mazeto Arremesso lateral Vai ser batido lá Pela ponta Direita de ataque Chega o Kazak Sushi Cabe levantamento O passe vem curtinho Na direção da área De novo Mazeto Afastou pra onde Tava apontado no nariz Porque tava apertado ali Pela Pelo ataque Reposição já feita Pela equipe De o Kazak Sushi O passe vem De cabeça Mais atrás Acabou até o cruzamento Tentou limpar a marcação Deixou curtinha Ali pela ponta Levantamento Vem na entrada Da área Fez o passe Lá dentro O Kleber Saiu pra fazer a defesa Leve tapa do Rai Pra dentro da área Moreti Moreti Deixa por dentro Girou bem pra cima Da marcação Ricardinho Limpa mais um Chegou por baixo Pra fazer o corte O Marcos Lançamento Vem de novo Ali no comando de ataque Pelo lado direito Dessa vez O Alecão Chegou na bola Na boa Afastou pela linha De lado 15 minutos Já passados Do primeiro tempo Primeiro tempo Aqui no campo Macario Segue 0 a 0 O Rai Chegou a fazer um gol Mas foi anulado Tem uma falta Em cima do goleiro Aí o anulado Acabou recebendo A falta O Duarte Aí o Marcos Abre bem lá na ponta Tem espaço Tem liberdade Até pra cruzar Faz o levantamento A bola explodiu Em cima do Alecão Saiu pela linha De fundo Escanteio 16 primeiro tempo Bola parada Vai chuveirar De novo lá dentro Da área Equipe de Okazaki Sushi Vem de novo Pro levantamento Marca do pênalti Leve desvio Do Moretti Ainda sobrou Com foguinho Deu um tapa Muito a frente Chegou a defesa Da equipe de Okazaki Sushi Pra afastar O Toro Tá pegando Só arremesso Lateral O Alecão Ficou reclamando Ali do choque O Toro Tá confirmando Só arremesso Manual Pra equipe De Okazaki Sushi Vem o Foguinho Faz o levantamento Na linha de fundo Marcos devolve De cabeça De novo Foguinho Isso Passa de novo Com Marcos Boa Bola pro Foguinho Faz o levantamento Segunda trava E tentou O Toro Já tava pegando A posição de impedimento Uma bola pro Foguinho Mais uma vez O Raia Quem tava ali Pra tentar A finalização Bola na marca Vem pra cobrança De infração A equipe De organizações Contábil Globo Começou num ritmo Muito forte A equipe de Okazaki Sushi Agora Tem um pouco mais De domínio do jogo Aí o Chupeta Sai jogando mais atrás Pede bola de novo Abre bem aqui Pela ponta Falta O Rui tá sentindo Já se levantou A falta tá marcada A falta é perigosa O Ricardinho tentou Levar o Marcão Na conversa O Marcão Não foi na dele não Pediu pra colocar A bola mais atrás Ricardinho na bola Autorizado O pé esquerdo É o bom Bateu pro meio Da área Um chute ali Na direção da área Pediu pros companheiros Entrarem Mas ninguém foi na bola Ela saiu direto Pela linha de fundo Reinaldo Leiva 18 e meio Primeiro tempo Sai 0x0 É A equipe da Organização do Globo Começou com maior volume De jogo Tentando rapidamente A finalização Mas a equipe do Kazak Sushi foi Equilibrando as ações Ajustando a marcação E agora consegue chegar Com mais perigo É mais objetiva A equipe do Kazak Quando chega Consegue finalizar Diferente da Organização do Globo Que tem a posse de bola Mas não consegue passar Pela boa defesa Do Kazak Sushi Jogo equilibrado Com mais posse de bola Nesse momento Pra equipe do Kazak Sushi E o Rai vai se destacando Fez até um gol Que não valeu de voleio Muito bonito É um jogador que preocupa A equipe adversária Lá no sistema ofensivo Ele toca bem a bola Chega pra finalizar Pra mim É o destaque da partida Até aqui Olha o foguinho Pro Rai Girou Tentou bater no pé direito Foi travado Chegou bem o Duarte Tentou brigar no corpo Tá tudo valendo Isso aí Moretti deu uma vacilada Por ali Quase perdeu a bola Chegou rasgando dali De qualquer maneira A defensiva Da equipe de organizações Contava o Globo Com o Fabrício Tentava a tabela Lá pelo lado direito A bola acabou saindo Direto pela linha de lado Só reposição Arremesso lateral Pra equipe de vermelho e preto Ricardinho Olha a bola recuada Do Ricardinho Conseguiu evitar O Mazeto lá Na linha de fundo Vamos chegando a 20 minutos Dessa primeira etapa Boa bola ajeitada Ali pela ala esquerda Ricardinho É quem recebe mais A frente Ele e o Duarte Deu um tapa Na linha de fundo Ricardinho ainda conseguiu Evitar a saída de bola Yuji De pé esquerdo Ele despacha lá Pro campo de ataque Subiu Moretti Toca de cabeça Ela voltou Emendou de pé direito Essa bola passou Muito perto Tava de costas Pro gol Na tentativa de finalização O Rui A bola acabou passando Por cima E muito perto Ninguém esperava O chute do Rui Agora ainda não lembro Dos goleiros Terem trabalhado De forma efetiva Ainda no jogo É a bola Não tem chegado Ali pra finalização E as que tiveram Foram pra fora Os goleiros Não trabalharam muito Agora se o Rui Faz esse gol Realmente seria um golaço Ele conseguiu puxar Ali a bola Já tava escapando dele Falando em gols A artilharia Dessa série B É do Alessandro Do Nova Paulista Que marcou oito gols E o Wagner Tamos Na ótica Marlene Ficou com sete Na disputa Pelo título de artilheiro Da competição Daqui a pouco eu passo Os artilheiros De cada equipe Levantamento que vem Na direção da área Tentava o Rai Chegou afastando Ali a defesa Toque de cabeça Bola fica de graça Ali com a defensiva Da equipe De Globo Mazeto Gira Tenta o lançamento Sobe pra tocar De cabeça A defesa Ela sobra de novo Aqui pelo lado direito Morete Na cavadinha Foguinho Toca de cabeça Yuji Deixa no chão Foguinho Aí o Marcos Recomeça Versão de jogo Do André Ela volta de novo Com camisa cinco André Fez o passe Ela saiu curta Ricardinha engatilhou Bateu na direção Do gol Ela acabou saindo A esquerda Foi direto Pela linha de fundo O Infante É o artilheiro Da equipe De Okazaki Sushi Tem cinco gols Próximo ali Dos artilheiros Da competição Um Infante Que tá meio isoladão Não tá recebendo Tantas bolas Assim no campo De ataque Camisa onze Da equipe De Okazaki Sushi Agora ele vai tentando Fechar um pouco mais Encostar ali Com o Rai Pra ver se consegue Alguma coisa Foguinho Vem na cobrança De arremesso lateral Faz o lançamento Mais à frente Rai Gira bem pra cima Da marcação Do Vagnão Tentava o passe por dentro Mas o jogo tá parado Não tá valendo mais nada Atropegou uma falta Ali pra equipe De Okazaki Sushi Pelo lado Esquerdo Aliás Ele tá mandando Voltar o arremesso lateral Yuji Chupeta aperta Ali na marcação Foguinho Marcos Yuji De novo com Marcos Deixa de novo Ali pelo lado esquerdo Com o Foguinho Tenta o levantamento Vagnão afasta Passou pelo Ricardinho Roubada de bola Da equipe De organizações Globo Ricardinho Já começa o jogo Ali pelo lado esquerdo Aí o Duarte Tentava levar pelo lado esquerdo Vem o Vagnão Rouba na boa Na bola Sai pro campo de ataque Contra-ataque é bom Tá de frente Engatilhou Bateu pro gol A bola acabou subindo demais Foi pela linha de fundo O André chegou travando Ali na marcação Vagnão disparou Lá de trás Reinaldo Vamos só ver a Roubada de bola Da equipe de organizações Globo Chupeta deixou aqui Pelo lado Direito Caiu no lance Ganhou a falta O Rui E a falta é perigosa Hein Reinaldo Bem perigosa Boa oportunidade Para cruzamento Mas a equipe da organizações Contável Globo Está se precipitando Quando chega no campo de ataque Já dois Ou três ataques Que tinha condição De escolher um companheiro Melhor colocado E resolveu bater de fora Sem nenhum sucesso Tem que olhar o companheiro Planejar melhor Essa jogada E olha Aí é perigoso É bom no jogo aéreo O time da organizações Contável Globo Zanotto vem na bola Dois jogadores ali na barreira Do goleiro Serginho Zanotto autorizado Todo mundo lá dentro da área Zanotto pé direito Levantamento fechado Saiu o Serginho Deu um soco na bola Duarte não afastou bem De novo o Zanotto Faz o levantamento Segunda trave O toque de cabeça Ela passou muito perto O Mazeto Tava sozinho Sozinho Na segunda trave O Mazeto Fez tudo certo Reinaldo Tirou do goleiro Colocou no canto Passou muito Perto do pé da trave Cabeceou de olhos abertos Por isso deslocou o goleiro E quase Agora Essa jogada Houve o erro ali Duarte O Duarte Que devolveu Para o campo de ataque Organizações Globo Que já tinha perdido o lance Duarte jogou no pé Do seu adversário E quase saiu O primeiro gol Tentava inversão De jogo de Ibele A bola chega Até o lado direito Cadu tentava O passe mais à frente A bola Carimbou a marcação Saiu pela linha de lado 26 minutos passados É o primeiro tempo Segue 0 a 0 Aí o Cadu mais uma vez Levanta na direção Da área Rai Lá no alto Ele disputa Ainda está viva Penho Vagnão Sobra aqui pelo lado esquerdo Foguinho Cabe cruzamento Engatilhou Meteu lá dentro Da área Tentou Infante Ela sobrou Acabou desviando Sem querer O Marcos E aí tirou o Yuji De ação Ela acabou saindo Pela linha de fundo Reinaldo A gente já está com Quase 27 minutos São os últimos 10 Dessa primeira etapa E nesse lance O Marcos tirou O pão da boca Do Yuji Que aliás Teve a melhor chance Do jogo No comecinho da partida Acabou desperdiçando O jogo está bom Lá e cá As duas equipes Tiveram chances De marcar Mas está faltando Um pouco de finalização E precisão No último passe Assistência Para deixar o seu companheiro Na cara do gol Se aprimorar Esses dois itens Com certeza O jogo vai crescer E teremos gols Aqui nessa grande decisão Lembrando que em caso De empate É prorrogação direto Anderson Aliás Pênaltis direto Que você gosta Você e o Caio Gostam tanto de pênaltis Que não querem saber De prorrogação Se ainda tivesse O famoso gol de ouro Na prorrogação Até que seria legal Bons tempos De gol de ouro Era um deus Nos acuda Gibelli chegou afastando Bola que sobra Aqui atrás O Lali Rasga lá Para o campo de ataque Moretti toca de cabeça Ricardinho Põe no chão Rui Que isso Rui Tá com frio Toma esse lençol Aí ó E hoje Mais do que nunca Parafraseando até o Faustão Mais do que nunca Reinaldo Um lençolzinho é bem Não só lençol Só como cobertor Vagnão esqueceu a bola Perdeu o tempo da bola Fez a falta Vagnão Fez ali o sinal da bola Mas De bola não teve nada Pegou o Infante Daqui a pouco eu pergunto Para o Reinaldo do Infante Que é o artilheiro Da equipe de Okazaki Sushi Com 5 gols Tá meio sumidão no jogo Vinte e oito e meio E pela meia esquerda Tem falta Equipe de Okazaki Sushi Pelo lado esquerdo Levantamento que vem Dentro da área Subiu para afastar o Moretti Além da sobra Ricardinho Duarte Tá de frente De pé esquerdo Acabou Isolando Mandou longe Só o tiro de meta Para a equipe de organizações Globo Reinaldo Vinte e nove minutos Primeiro tempo Infante Que tem cinco gols Na competição Até agora não apareceu No jogo O que é que está faltando Para o Camisa 11 Começar a decidir a partida O Infante está se movimentando bem Está caindo pelos lados Está buscando o jogo Só que a bola não tem chegado Para ele Falta ao meio de campo Se aproximar do Infante Para conseguir uma tabela Deixar em condição de fazer Ele já mostrou Que sabe fazer gols Já fez cinco na competição É um jogador Que tem que ser municiado Para a equipe do Okazaki Chegar com chances de gol A gente vai chegando Nos últimos cinco minutos Desse primeiro tempo Levantamento que vem Ali na direção Do campo de ataque Caiu Queria falta O Douglas Parece que a bola Tocou por último No jogador Da equipe de Okazaki Sushi Isso mesmo Está marcando ali O lateral Para a equipe de Globo O árbitro Fabrício É quem vem ali Na reposição Fabrício Faz o levantamento Na direção da área Tentava o domínio Moretti Chegou rasgando dali O André Aí o Rai Engrossou o caldo Dominou de Canela Ela saiu Pela linha de lado Tentava o passo ali por dentro Mas o árbitro Queria falta O André Mas o árbitro Mandou o jogo seguir Reinaldo A gente está nos últimos cinco minutos Desse primeiro tempo Primeiro tempo De muito equilíbrio Cada equipe Teve um período De predomínio Na partida Mas ninguém conseguiu Chegar Para fazer o gol E aí abrir a contagem A marcação é forte De ambos os lados Os jogadores do ataque Não conseguem receber Essa bola Com liberdade Para finalizar A equipe Da organização Ex-Globo Tem tentado Nesses últimos minutos Chegar mais ao ataque Pelas pontas Como agora Aí o Rui Carimbou a marcação Do foguinho Caneta do Rui Para cima do Infante Rapaz do céu Bom lançamento Douglas Acabou perdendo O timing da virada Aí o Yuji Faz o lançamento Na direção Do campo de ataque Bateu cabeça Literalmente ali A defesa Mas a bola vai sobrando O Mazeto O Infante tentou bater O Arthur está dando falta Cartão amarelo Para o Vagnão Reinaldo Cartão merecido O Vagnão chegou duro Agora o Infante Como a gente dizia Está buscando jogo Está caindo pelos lados Buscando essa bola Sofreu a falta É um jogador A ser marcado Pela organização Os Globo O Infante Que lá na frente Se vira sozinho Às vezes Consegue cavar faltas Para a sua equipe Uma boa oportunidade Para jogar a bola na área Na verdade O Arthur está confirmando Ali o tiro de meta Acho que ele entendeu Como uma vantagem O chute Na sequência Mas acabaram pegando O Infante Que vai ser atendido Ali Pela equipe médica Aqui do clube atlético Aramaçã 32 minutos já passados Desse primeiro tempo E olha Serginho e Kleber Ainda não trabalharam No jogo Reinaldo Estou com o uniforme Limpinho Pode ir para a festa Do jeito que estão ali Mas pelo mérito Das defesas Que souberam marcar bem Os ataques adversários Dão pouco espaço Para a finalização E as oportunidades Surgidas Acabaram Sendo desperdiçadas Por falta de precisão Na finalização Anderson Segue caído Ali o Infante E olha Se perder o Infante A equipe Jokazaki Sushi É prejuízo Sem dúvida Um atacante Que já tem 5 gols Que se movimenta bastante É realmente Um grande prejuízo Você não contar com ele Para o restante da partida Uma final tão justa Tão equilibrada Que vai depender De um lance De qualidade De uma habilidade De algum homem Em campo Para poder ter uma definição Mas está tudo bem Com o Infante Já se levantou Vai para o jogo Sai jogando aqui Pelo lado direito A equipe de Globo Faz o lançamento Bem ali No toque de cabeça O Gibelli Ela sobra ainda Pelo lado esquerdo Olha o Rai Invadiu Tentou de bico A bola passa E a esquerda Foi pela linha de fundo Mais uma vez O Rai Reinaldo Saindo de frente Para o gol Dessa vez Ele tentou de bico Aquele bico Que levou o Brasil Para a final Da Copa de 2002 Dessa vez Não deu certo O Rai Agora fez uma grande jogada Com o corpo Só no giro Ele já deixou Para trás O seu marcador Podia até caminhar mais Mas ele quis Aquele biquinho O biquinho do Romário De 94 O biquinho do Ronaldo De 2002 O Infante mostra Que é um jogador De muitos recursos Mas as equipes Estão desperdiçando Muitas oportunidades De gol Anderson Reinaldo Aproveito para Te chamar também Porque a gente Já está com 34 minutos Desse primeiro tempo 0x0 Pelo jeito A gente vai para o intervalo Sem gols Vamos só ver a chegada Do Yuji Abre aqui pelo lado esquerdo Duarte Volta de novo Com camisa 20 Está de frente Pé esquerdo Engatilhou Bateu Teve desvio O Kleber Se eu não me engano Primeira defesa do jogo É verdade Primeira vez que o Kleber Faz uma defesa na partida E foi aquele 0x0 Que teve oportunidades de gol Não foi por falta De oportunidades Que esses times Não abriram o marcador Faltou precisão Na finalização Mas a gente espera Que para o segundo tempo As equipes consigam chegar De novo Com chance de finalizar E queremos gols 0x0 Nunca é bacana Olha o Duarte Faz o passe para o Infante Kleber Saiu do gol Para fazer a defesa Trabalhando um pouquinho mais Nesse final de primeiro tempo O goleiro da equipe De organizações Contábil Globo Aí o Rui Caiu ali no lance O árbitro está parando Pegando a falta Certamente a gente vai ter Um tempo de acréscimo Nesse primeiro tempo Por conta do atendimento Ao Infante E pelas paralisações Ricardinha queimando a cobrança A esquerda do Ricardinho Faz o levantamento Na direção do campo de ataque Leve desvio da defesa O Foguinho corre atrás dela Porque se sair Aposta de bola Para a equipe de vermelho O Foguinho foi bem Deu um tapa mais à frente Duarte Tenta ganhar no corpo Subiu bem ali Para fazer o corte Na cobertura Ao Zanuto Duarte tem pressa Lançou nas costas Do Zanuto melhor Para o camisa 29 Que botou a bola Pela linha de lado O Infante já estava ali Prontinho para girar Para cima Do jogador da equipe De organizações contábil Globo Reposição vai ser feita Aqui pelo Foguinho Lançamento para o Yuji Voltou mais atrás Moretti Limpa bem Sai pelo meio Rui Zanuto Tentava o passe Por elevação A bola passou Para todo mundo Sobrou no Moretti Ele deu um tapa Mais à frente Esse é o Chupeta Recomeça Bom lançamento do Rui Para o Moretti Na velocidade Moretti ainda tenta ganhar Deixa mais atrás Com o Chupeta Foguinho Coloca pela linha de fundo Escanteio Quase 37 minutos Desse o primeiro tempo Tem uma grande chance A equipe de organizações Contabe o Globo Escanteio Vai ser batido Aqui pela ponta Direito O Ricardinho É canhoto Bate bem na bola O Camisa 37 Coloca a bola na marca Toma distância Todo mundo Na movimentação Lá dentro da área Quem sabe o último lance Desse primeiro tempo Levantamento fechado Segunda trave Saiu o Serginho Deu um soco nela Aí o Rai Tentou lançamento Mais à frente A bola é para o Infante Já subiu a bandeira A posição de impedimento Marcada do Camisa 11 O Anapita Encerra o primeiro tempo Árbitro Primeiro tempo Sem gols Aqui no campo Macario Zero para a equipe De organizações Contabe o Globo Zero também Para o Cazaki Sushi TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã O Anapita do Cazaki Sushi O Anapita do Cazaki Sushi O Anapita do Cazaki Sushi